One Punch Man soco 117 disparado e que soco foi esse? Um dos heróis mais misteriosos da classe S retorna para confrontar o dragão Nian. Em cenas totalmente inéditas e exclusivas, o surgimento desse herói me surpreendeu. Aliás, descobri coisas incríveis sobre os seus poderes que você não notou. E curiosamente, quando este herói some, um vilão aparece. Quando este vilão não está mais por ali, esse herói volta. Pode ser apenas coincidência ou talvez não. Além disso, o que mais me surpreendeu desse capítulo foi um herói de classe C mostrando um poder absurdo. Poder esse utilizado por um herói de classe S. Mas e você, pegou todos os segredos desse capítulo? Não? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Punch Man soco 117. Capítulo interessantíssimo. Curto, sim. Mas muito bom. Entramos em uma zona totalmente nova que não existe na webcomic. E eu fiquei bem curioso com os acontecimentos deste capítulo. Tomara que no próximo capítulo não vamos para outro personagem. Continuemos aqui porque eu fiquei extremamente curioso. Além disso, descobri um fato muito interessante sobre o herói que retornou Drive Knight. Um herói muito interessante e muito misterioso. O seu poder é incrível galera. Vocês não tem noção das coisas que ele pode fazer com o que eu acabei de descobrir. Antes de eu falar, aproveita para se inscrever. Ativa o sininho se não receber notificações. Dá ou confere nos vídeos de histórias. E mesmo nos poderes explicados de vilões, os dragões aí da associação ou os heróis de classe S. Vou deixar os links aqui em cima no card. É só clicar, se divertir. E bora lá dar um soco aí no capítulo 117 de One Punch Man. Então este capítulo, apesar de curto, foi demais galera. Ele acaba de entrar em uma área totalmente inédita. Não temos esse confronto de Nian e Drive Knight na webcomic. O que nos deixa em um quarto escuro sem direção do que pode acontecer a partir daqui. Comecem suas apostas para os desfechos desta luta entre Nian e Drive Knight. O herói de classe S, que me surpreendeu bastante aí com sua aparição nesse capítulo. Aliás, capítulo esse que começa com o Mizuki tentando impedir o dragão Nian de perseguir o garoto Uagama. E o herói Komilão Futoshi. Mas a criatura acaba atacando o Mizuki no ar. Ele é forte demais. Eis que surge Gearsper e amortece a sua queda com seus poderes psíquicos despertados. Ele utiliza o seu poder restante para lançar um ataque em direção a Nian. Ele quebra vários prédios próximos, formando escombros e tornando eles em formas de projéteis bem afiados e batida em direção ao monstro e soterrando ele. Após o ataque, o capacete de Gearsper quebra e cai. Eu me surpreendi aqui galera. Gearsper é um herói de classe C posição 133. Mas sua psicocinese é absurda. A maioria dos classes C não tem nem poderes e ele quase morreu nos ataques anteriores de outros monstros. Até mesmo foi salvo por Bush Drill e Okama Itachi. Ele é um Esper e é aparentemente fraco. Que utiliza esse capacete dele para ampliar as suas habilidades. Gearsper não parece ser muito poderoso. Ele teve um desempenho até ruim no exame de heróis. Sendo recrutado apenas devido a essas habilidades raras de Esper que ele possui. Mas o que vimos aqui é que Gearsper é realmente bastante poderoso quando sua habilidade é ativada. Capaz de nivelar vários edifícios ali com apenas um golpe. Gearsper possui habilidades psicocinéticas extremamente absurdas. Mas embora elas só apareçam se manifestar aí meio que raramente quando ele consegue utilizar. Mas quando seus poderes são enfim ativados. Ele foi por exemplo aí capaz de proteger Mizuki do ataque de Nian. E destruir muitos edifícios utilizando todos aqueles escombros para enterrar Nian. A energia utilizada foi autossuficiente para que Fubuki pudesse detectá-la. E por um segundo até mesmo se perguntou se sua irmã Tatsumaki era responsável por aquele golpe. A explosão final de Gearsper foi tão forte quanto a quantidade de poder psíquico que ele tinha visto Tatsumaki utilizar. E isso é o mais legal de tudo galera. Apesar de ver Tatsumaki usando uma fração do seu poder. Ele conseguiu replicar isso. Portanto a estimativa mais segura que podemos chegar neste momento. É que Gisper quando levado ao limite pode momentaneamente alcançar os níveis demoníacos de poder psíquico de um dos maiores experts de toda a série. Mas claro que obviamente seus poderes flutuam bastante com base em seu estado mental. E ele não pode controlá-lo livremente. Então é provavelmente por isso que ele ainda está ali na classe C. Aliás depois de utilizar esse poder tão avassalador ele acaba sendo drenado e desmaia. O Agama acaba ficando feliz com aquela aparente vitória dos heróis. No entanto Nian usa sua destreza sobrenatural para escapar daquela pilha de escombros. E corta rapidamente o estômago do herói Futoshi. É muito legal aqui como o Murata coloca a velocidade de Nian quando visto por olhos normais. Ele parece que praticamente se teleporta e não vemos os seus golpes. Obviamente ele não é muito mais rápido que o Prisioneiro Puri Puri por exemplo. Mas quando ele entra em confronto contra um classe S as coisas são desaceleradas. E é muito legal esse ponto de vista. Bom o monstro diz ao Agama que o seu nível de desastre é dragão e um prédio não lhe faria nada. Aterrorizando a criança ali que acaba molhando as calças. Nian arrasta o garoto e o herói para longe para que ele possa matá-los por fim. Mas então eis que um projétil de alta velocidade acaba quebrando o domínio do monstro sobre o herói Futoshi e o Agama. Esse projétil circula de volta e aparece nas mãos de Drive Knight. E aqui eu quase caí para trás quando eu estava lendo. Eu definitivamente não esperava que ele aparecesse. Eu achei que Genus estaria lutando aqui. E certamente vibrava com o Ponsivo em contra aí com o What Dog Man. Mas não dá para dizer não quando o Drive aparece. É um dos heróis mais enigmáticos da associação. E aliás com menos tempo de tela do que todos os outros heróis. Isso em qualquer uma das mídias de One Punch Man. Seja na webcomic, no mangá ou no anime. O Agama e o herói Futoshi acabam correndo para sua segurança. E o Sekingar ele assiste a distância grato pela chegada do herói classe S, Drive Knight. Que usa sua transformação tática chamada Lança. E avança em direção a Nian para lutar contra o monstro. Que comenta como a classe S é bem estranha. Mas olha que legal galera que eu acabei descobrindo aqui sobre o Drive Knight. E como ele pode ficar muito mais forte. As transformações táticas de Drive Knight. Parecem ter os nomes de peças de Shouge. Que é o xadrez japonês. Esta transformação em particular, nomeada apenas como Lança. Seria a peça número 4 do Shouge. Que pode ser traduzida como Carruagem de Incenso. Mas o nome oficial desta peça em inglês é Lance. E tem mais, Drive Knight também mostrou outra transformação com o mesmo nome de uma peça desse jogo. A peça número 6. Sua transformação foi a Silver. E a peça se chama Silver General. E a sua forma de centauro é provavelmente a peça número 5. O Cavaleiro. Uma coisa legal sobre o Shouge é que além do King e o Gold General. Todas as outras peças padrões podem ser promovidas. E várias delas tem nomes bem durões para as suas transformações. Por exemplo, a Torre. A Carruagem Voadora pode ser promovida a uma peça chamada Rei Dragão. E o Bispo, a peça número 2. Pode ser promovida a uma peça chamada Cavalo Dragão. Então talvez veremos transformações de nível superior no Drive Knight. E isso me deixa muito animado com esse possível Power Up de poder dele. Além disso, temos todo o mistério do G5 que ainda não foi totalmente resolvido. Eu me pergunto por que quando o Drive Knight desaparece, o G5 apareceu. E quando o G5 escapou, o Drive Knight reapareceu. Pode ser mera coincidência. Bom, eu já fiz um vídeo sobre o Ciborgue que o Genus persegue. E deixo aqui no link. Esse vídeo é bem plot twist. Dá um confere lá. Quanto a esta luta, eu espero que Nian consiga dominar outros truques e outros poderes. Em vez de apenas pura velocidade e potência. Seria uma boa mudança de ritmo ter um monstro com um nível dragão. Tendo proezas físicas mais impressionantes. E uma mente conivente com suas habilidades. Também daria uma dinâmica bem mais agradável a esta luta. E a tornaria muito mais interessante. Então é isso galera. Tivemos um capítulo curto. O Murata realmente diminuiu o ritmo. Desde que começou a lançar quinzenalmente novas páginas. Apenas cerca de 800 páginas desde setembro de 2018. Enquanto ele fez mil em setembro de 2017. Então ele diminuiu um pouquinho esse ritmo. Eu sinto falta daqueles capítulos de 40, 60 páginas. Mas o An também está bem ocupado com os lançamentos dos Ovas de Mop Cycle. Fora todos os outros trabalhos que os dois vêm trabalhando. Devem estar se dedicando bastante. Além do que o Murata também perdeu o seu pai não faz muito tempo. Mas mesmo assim eu sinto falta daqueles capítulos grandes. Mesmo assim esse capítulo aqui foi inédito. Entramos em uma área totalmente inédita. Foi demais. Quem sabe o que Nian pode fazer agora. Será que ele vai tomar um sacode e correr para a cidade que encontrar o seu Nemesis. O cachorro de um soco só. Em 20 palavras ou menos. O maior inimigo de um gato. Afinal é um cachorro. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado deste capítulo. Tanto quanto eu gostei. E desse vídeo também. Se gostou. Manda um like. Compartilha com seus amigos aí. Quais os poderes que o Drive Knight ainda esconde. Misterioso demais esse herói né. Bom. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu. E fui.